Rapaziada, é o seguinte, mano, já estou aqui em um novo jogo com vocês, sim, rapaziada Eu estou aqui através aí do colega meu, que é o Midi, galera, pediu aí pra gente gravar esse jogo, conhecer esse jogo Então é um jogo dele que ele vai estar lançando, se eu não me engano, é dia 4, galera Então logo, logo vai estar aí pra vocês, então vou deixar na descrição o link do Discord pra vocês estarem entrando lá Porque lá ele vai disponibilizar tudo a respeito do jogo, beleza? Então vai lá, vai ficar por dentro, porque o Anime Fantasy Simulator já já está chegando E a gente está com o acesso antecipado pra ver como é que esse jogo funciona E como vocês podem ver, o Tio Senna começou o jogo, meu parceiro, matando o boss global Sim, rapaziada, Tio Senna mal começou o jogo, ele já está matando o boss global, galera Já está chegando aí na metade da vida do boss e eu nem sei como estou fazendo isso Porque eu estou com personagens iniciais, então ainda bem que o boss tem vida pouca, né, mano? Pra falar a verdade, ó, eu acho que ele vai ter várias vidas aqui, tá, galera? Eu acho que não vai ser simplesmente matar ele aqui não, galera, viu? Eu acho que a vida dele não vai ser só essa barrinha aqui não, mano, mas vamos ver Rapaziada, então deixa aquele likezão aí muito brabo no começo do vídeo E eu quero também, galera, falar pra vocês um feliz ano novo sim, rapaziada Que esse ano possa ser repleto de coisas boas, conquistas, tanto pra mim quanto pra vocês, tá? E que a gente possa conseguir trazer mais e mais conteúdos aqui, bem legais aqui no canal pra vocês, beleza? Tem vários projetos que eu quero muito colocar em prática, galera E eu espero muito mesmo conseguir, galera, trazer conteúdos novos, incríveis pra vocês, beleza? Então não esquece de acompanhar com o sininho ativado do canal Pra dar essa força que mesmo a gente não tá conseguindo trazer as lives Os vídeos não tão parando, nós estamos trazendo o vídeo direto pra vocês, beleza? Então vamos lá, rapaziada, deixa eu ver se eu vou matar realmente, de fato, ele Algo disse, galera, que eu não ia matar esse cara Ah, mano, eu sabia que eu não ia matar esse cara, galera Mas agora tá diminuindo, né? Parece que agora a vida dele tá diminuindo, ó Não sei se a gente vai conseguir matar, mas... Tá, galera, deixa eu começar matando logo esse boss aqui Daqui a pouco eu vou te mostrar como esse jogo tá funcionando Mas vocês já tão vendo, galera, que aqui nós temos algumas funções, né? Que é o de cliquezinho, quanto mais você clica Você vai, né, pegando aqui power, né, galera? Você vai pegando aqui power E, galera, você vai ganhando aí, ficando mais forte, né? Também, beleza? Eu tô com o autor clique Eu não sei se o autor clique, galera, vai ficar disponível pra todo mundo, tá? Então eu não sei como é que vai funcionar Mas aqui tá liberado pra gente, tá bom? Então tá liberado pra mim aí Nós temos, galera, tempo Então quanto mais tempo você fica aqui, ó Você vai ganhando coisas, tá? Ganhei aqui, ó Umas moedinhas, umas gemas Ainda não sei pra que é Nós temos quest, galera Temos, ó Essa questzinha normal E temos uma questzinha de montaria, galera Então a montaria, praticamente Eu tenho que ficar 30 minutos aqui dentro do jogo Então isso aí dá pra até a gente conseguir fazer aí, beleza? Parece que é, né? Monte Souls Parece que é uma montaria, galera Eu espero Nós temos aqui as updates Olha Ah, então com gemas nós vamos fazer updates, galera, ó Então pega gemas Pega power Então a gente pode aumentar aqui as nossas coisas através das gemas Beleza Temos inventário Como vocês podem ver Eu tenho dois personagens, galera São personagens básicos Eu vou explicar pra vocês como eu peguei Nós temos também, galera Nossa travel aqui Que é o teletransporte, tá bom? Mas eu não vou comprar ele agora, não Nós temos rank Então como vocês podem ver, galera Eu preciso aqui, ó Disso tudo, né? Ah, de dinheiro Pra mim poder estar fazendo, né? O rank E eu fico, galera Com duas vezes power E mais uma vez coin E eu vou como recruta Tem recruta, né? E vai ter os outros ranks Como vocês podem ver Vai liberando, provavelmente Com as próximas atualizações Chegando mais, tá? Nós temos também, galera Nosso shop Então deixa eu ver o que nós temos de interessante aqui, ó Oh, galera Uma montaria, mano Aquela montariazinha lá do Sete pecados capitais, né, mano Aquele bichinho lá Esqueci Nós temos aqui, ó Autoclick Temos aqui Fastclick Pelo jeito Não sei o que é isso Nós temos essas outras Gamepads aqui, ó Que você pode estar Comprando, beleza? Então nós temos também Gemos pra comprar E poções, né? E temos os códigos Opa Ganhamos aqui Eu matei O que é que eu ganhei, galera? Mano Não sei o que eu ganhei, galera Pelo amor de Deus O que eu ganhei, mano Mas aí, galera Vocês acabaram de ver Como eu consegui pegar personagens Tipo Cheguei aqui Deu um burrinho aqui no personagem E ganhamos Vocês viram aí Que não é tão difícil Ganhar personagens aqui Beleza? Então é só praticamente Tu matar os inimigos Quanto tu matar os inimigos Tu vai E consegue Tá Liberando Beleza? Nós temos aqui Power Ah Temos aqui Power, galera Que interessante Temos aqui As conquistas, né? Que você vai ficando aí Quanto mais Power to dar Quanto, né? Vida toda Tira Tem também aqui Escordi Beleza Show de bola Temos configurações Beleza Cara, deixa eu Será que tem algum código aqui Já disponível? Acho que não, galera Acho que não tem mais Ainda nem um código disponível Porque eu tô jogando o jogo, né? Antes mesmo Do jogo lançar Rapaziada Mas tá aí, mano Show de bola Quero fazer o meu primeiro rank, hein, mano Quero fazer o meu primeiro rank A missão que eu tenho, galera É pra pegar quem, mano? Pra me matar Tá aqui Ô, tosse Caramba Eu posso equipar quanto? A capacidade Meu Deus Eu posso equipar 25? Não, mano Tá aqui Equipar 4 Tô ficando doido Olha só o meu armazenamento Você ainda tá ficando doido, mano Relaxa Respira Respira, meu mano Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Vamos matar ele aqui Cara Esse vídeo aqui é mais pra realmente, galera A gente testar esse jogo Ver como é que ele tá Ele tá com uma Uma movimentação Bem fluida Pra falar a verdade, tá, galera? Tá bem tranquilo Deixa eu ver aqui com vocês O que é que eu ganho, galera Entrando aqui, ó Pegando, né Vamos ver o que nós pegamos aqui, ó Pegamos 30 e pouco Ah, eu acho que foi isso Eu nem sei, galera O que foi que a gente pegou Mas estamos aí com 50 mil 50 mil ainda não dá pra fazer não rank É o 400 que eu preciso E pra mim, pro próximo mundo, galera É muito mais, mano Pra vocês terem ideia, galera Pra ir pro próximo mundo É 40, né Milhões Nós temos, né Temos 1, 2, 3, 4, 5 5 mundos, tá Pra liberar Nós temos também, galera Pra fazer dungeon, ó Então aqui pra fazer dungeon Só que pra fazer dungeon, galera A gente precisa exatamente De uma chave, tá Eu não sei Que chave é essa, ó Temer esse case, né Não sei aqui O que seria Essa chave Tipo Se você pode liberar De alguma maneira Se você tem que comprar Cara Eu não sei mesmo Tá, galera Não sei mesmo, cara Mas tudo bem, mano Nós aí Depois dá uma conferida melhor A respeito disso daí Até porque a gente tá no começo Então a gente vai fazer Poucas dungeon mesmo Então deixa eu ver aqui, ó Eu preciso fazer a minha missão, né Minha missãozinha Ah, Senna Como é que eu pego a missão? Galera Se tu vir aqui, ó De ladinho Tem um carinha aqui dançando, ó Beleza Então tem ele aí pra pegar Beleza Show de bola Nós temos também Esse outro avatar aqui, ó Dançando também Então tem quest pra você pegar Espalhadas no mapa, tá? Show de bola A minha missão, né Que eu falei pra vocês Ô, mano Eu sempre li com errado, galera Pelo amor de Deus Ali, ó Beleza É matar 10 Akanon, tá? Ah, caramba, mano 10, velho 10 Akanon E libera a área 2 Oh Se eu, então, se eu matar ele aqui Eu vou liberar a área 2, galera Tá, então Vamos matar esse carão aí, mano Oxi Tá ficando É doida, mano Ah, mas é muito A vida dele é muito, galera Então eu acho que Eu precisava pegar pelo menos Um ar longo aí Como personagem pra mim Pra mim poder tá, né Ganhando um pouco mais Que eu tô só com o Marinho, ó Aí, ó Isso Era isso que eu queria, ó Olha aí 3 Tu é doida, mano Vamos equipar os melhores aqui, ó Oh, meus manos Aí o Tio Senna aqui, ó Agora tá ficando bem melhor, meu parceiro Agora Então Ah Eu acho que vai ser, galera Aquele padrão de sempre O que é que a gente faz? A gente pega o básico Comum Mota o time de comum Vai, pega aí o personagem, né Pega eles A épico No, raro Épico E vai aumentando Quanto mais você aumentar Mais forte tu vai ficando, tá Então É interessante Você tem que tá fazendo isso daí, ó Beleza? Então Ah Equipei dois já dele Ó Ó Tio Senna ficando bravo Tu é doida Dá pra equipar mais um agora, ó Show de bola, mano Ah Dá pra equipar mais um Só que Eu acho que eu posso pegar o Luffy, hein Galera Vamos tentar pegar aqui Dropar o Luffy Rapaziada, enquanto eu tô tentando Dropar aqui o Luffy Eu queria muito te convidar A passar da lojinha do nosso Roblox E garantir as melhores roupinhas Com preço muito bacana Apenas cinco Robux, galera Assim você vai patrocinar o nosso canal Vai me ajudar a trazer mais conteúdo E principalmente você vai ficar Com uma roupa bonitona Beleza, rapaziada? Link aí na descrição Pra você clicar e ir lá Beleza? Então vamos embora, galera Deixa eu avançar aqui Tentar pegar um pouco do Luffy, né Tentar pelo menos equipar o Luffy Vai ser difícil? Demais, galera Demais Mas a gente vai conseguir Com toda certeza, mano Beleza? Então vamos embora, rapaziada Apareceu aqui, ó O Boss Global spawnou de novo Ele aparece tipo aqui, galera Com uma porta-zona gigante Atrás pra você ir, tá? Então vocês já fiquem ligados aí Beleza, galera Tomou aí Já já eu volto com vocês, mano Beleza, galera Mano, é o seguinte Olha isso, cara Eu tô com... Peguei, né Um Luffy Então a gente já pode equipar aqui um Luffy Foi difícil dropar esse Luffy Vocês não tem noção, rapaziada Que personagem difícil de dropar Mas tá, galera Pegamos aqui ele E, mano A gente pode até matar, galera Esse daqui, eu acho Deixa eu ver Não, não dá pra matar, não Ele demora muito ainda, galera É, ele demora muito Mas aí Temos aí a possibilidade, galera De fazer Rank Eu acho que vale a pena A gente fazer o Rank, né Então vamos fazer o primeiro Rank, galera Primeiro Rank, né Nós somos Recruta O segundo Rank A gente entra pra Marinha, tá Então a gente perdeu dinheiro Repercebeu Power, né Perdemos tudo aí Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer Alguma conquista Não peguei nenhuma conquista Alguma missão Também não Tá Parabéns Senão Você não fez Ganhou nada Nem gemas Aqui a gente ganhou o Rank E ganhamos só realmente Duas vezes Power Agora, né, galera Então como eu tava com Eu tava com 22 mil lá, né, galera Então falta muito Meu Deus do céu Tava com 22 mil ali De Power Agora eu vou ter que recuperar Esse Power Mas é bom que não vai ser Tão complicado assim, rapaziada Tá Agora eu vou recuperar Meu Power E vamos tentar matar O Akane Mas eu acho que eu não vou conseguir Não, mano Vai demorar ainda um tempo Pra matar O Akane Mas deixa aí, galera Vou juntar um Power Pra gente poder tentar matar Alguns Akane Da vida Beleza Beleza, galera Mano É o seguinte Rapaziada Fiquei aqui matando O Pós não O Akane O Akane Ele é um mítico Tá, galera E pelo jeito Dropei, mano Dropei aqui, ó Dois dele, galera Que da hora, velho Dois Akane Muito brabo Agora a pergunta é Será que eu terminei? Falta mais um Akane Galera Mais um Akane Eu termino A missão Se eu terminar a missão Aqui, galera Será que eu ganho Alguma montaria Alguma coisa, mano Nem sei, rapaziada Dá pra falar a verdade Ó Ganhamos, galera Ganhamos uma montaria Como é que eu equipe Essa montaria? Caramba, mano Eu me transformo Nisso daqui Que isso? Mano Que isso, velho Essa montaria aqui É muito doida, cara Caramba, rapaziada Muito louco, velho Isso daqui Pelo amor de Deus Que que isso? Beleza Pra mim ir pro próximo Ó Vamos lá É isso aqui Ah, completei a quest Tá Ah, 40 E a gente liberou Ah Então o que seria Esse de 40 milhões Eu tenho que fazer A quest pra mim Pro próximo mundo Galera, ó Tá vendo? Então eu venho Faço a quest aqui E vou pro próximo mundo E assim por diante Eu posso fazer Shine aqui, rapaziada Olha aí Será que consigo? São quantos? Pera São quantos que eu preciso dele? Mas Tá, tá Beleza Eu preciso de 3 Não Eu perdi Não entendi Mano Rapaziada Eu não sei Mano Como é que funciona Isso daqui Tá Não sei Como é que funciona Essa Shine Mas Caramba Galera Tio Senna Tá curtindo Esse jogo Tá chegando Interessante Demais Rapaziada Eu queria muito Que tu falasse Aí Mano O que tu tá achando Desse jogo O que você espera Dele O que você quer Que ele melhore Tá bom Vai ser muito importante Mano Teu comentário Você falar Aí Porque esse jogo Esse vídeo Galera Vai sair Com antecedência Então Vai ser Antes do lançamento E com certeza Se tiver algum bug Alguma coisa Eles vão consertar Então Por favor Galera Deixa os comentários Aí E peçam O que vocês Querem Que esse jogo Possa trazer Aí De novidade E tudo mais Pra gente Beleza Então rapaziada Se você gostou Deixa o teu like Lembrando Que o link Do discord Do jogo Tá aí embaixo Por favor Galera Vai lá No discord De eles Eles vão ficar Mandando Nessas informações E tudo mais Pra vocês Então é muito importante Você tá no grupo Beleza Pra poder tá Aí Acompanhando Tudo Em primeira mão Rapaziada Cara Deixa eu só Ver uma coisa Galera Deixa eu só Procurar Aqui Aonde é Que eu encontro A outra missão Que provavelmente Tem que ter Outra missão De montaria Né mano Aqui Tem que ter Alguma outra missão De montaria Mano Não sei Cadê Cadê Outra missão De montaria Rapaz Ah é Não sei mano Cadê a outra missão De montaria Rapaz Será que não tem Outra missão De montaria Galera É pra ter Mano É pra ter Outra missão De montaria Mas tá Pelo jeito Não tem Beleza É Então é isso aí Galera Então já Sabendo Aquele like Cliquei no vídeo Pra tá Me ajudando Beleza Deixa o like Zão Muito brabo Se inscreve No canal E vou deixar A playlist De um jogo Maravilhoso Pra tu tá Acompanhando Beleza Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Um forte abraço Beijo no coração E jovem Até o próximo vídeo Valeu rapaziada Fui Tchau Tchau Tchau